Item 1, processo 48.554.07.2015, dígito 11. Reajuste a tarifa ronalde de 2016 da Companhia Energética de Pernambuco, a vigorar a partir de 29 de abril de 2016. Diretor relator, doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação oral. A CELP é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica a cerca de 3,5 milhões de unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 4 bilhões de reais. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução 1858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componente financeiro, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a CELP, o efeito médio homologado pela Resolução 1858 de 2015, sobre os consumidores cativos de alta tensão e baixa tensão, foram de 2,3% e 1,45%, respectivamente. E na RTE de 2015 da CELP, resultou, em média, um reposicionamento das tarifas na ordem de 15,48%, sendo 11,21% referente ao reajuste econômico 4,24% relativo aos componentes financeiros, conforme consta a Resolução homologatória nº 1.885. A SGT, por meio de nota TEC 109, consolidou o cálculo de reajuste de 2016 da CELP. E no dia 22 de 4 de 16, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da CELP as planilhas finais do cálculo da RTE de 2016, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão dos módulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. É o relatório. Bom, pedido de sustentação oral. Inicialmente, convido o doutor Juliano Bueno de Araújo, que é o gerente-geral da Coesos, coalizão não fraca em Brasil. Informando que o senhor tem até 10 minutos para fazer a sustentação. Bom dia a todas e todos presentes. Como viram, estamos fazendo uma manifestação pacífica da coalizão não fraca em Brasil, que tem hoje mais de 120 organizações entre sindicatos rurais patronais, academia brasileira, ONGs climáticas, movimento indigenista. Esse é o motivo de estarmos aqui na reunião do Anel para conversar com os senhores. Há uma série de preocupações enormes hoje no Brasil, desde que quando a ANP realizou os primeiros leilões em 2013, em 2015, e dentro de algumas semanas teremos novos leilões, no incentivo da exploração do gás não convencional, também conhecido pela técnica de fraturamento hidráulico, e que, por sorte, coloca em risco 15 estados, mais de 372 cidades, e toda a economia agrícola, a nossa segurança hídrica e também a nossa segurança energética. Por esse motivo e outros, aproveitando aí a pauta que foi apresentada pelo Grupo Anel, que é a controladora da da Coelci, hoje, no estado do Ceará, aonde vemos um incentivo intenso da ANEL, infelizmente, baseada nos combustíveis fósseis e na queima de fósseis intérmicas. Por essa razão, sabendo que uma série de empreendimentos que foram projetados advém do interesse do uso do gás não convencional, somos absolutamente contrários. Hoje, somos mais de 7 milhões de brasileiros, temos mais do que 1.500 vereadores dentro da frente parlamentar não fraca em Brasil, mais de 100 deputados federais dentro dessa frente, e com projetos de lei dentro do Congresso e em todas as casas legislativas de mais de 15 estados. Então, senhores diretores, senhor Frederico Lobo, senhor procurador federal Marcelo Escalante e diretores presentes, o nosso pedido é um só, de que haja uma audiência pública específica dessa casa, dessa agência, que tem na sua chamada, na sua missão, um interesse público de preservar os interesses de nós cidadãos e de nós sociedade civil. Temos que incentivar a geração das energias renováveis como matriz principal. Não queremos e agimos hoje com ações civis públicas nos 15 estados onde há a premissa da exploração desse gás da morte derivado do fraturamento hidráulico e que, obviamente, parte da indústria geradora de energia elétrica advém como potencial uso na produção de energia. Então, vamos lá. Se eu não tenho a matriz do gás não convencional, eu não instalo térmicas que tenham a premissa de consumir esse gás. Vou falar um pouquinho para os senhores do que está acontecendo hoje no estado do Ceará. Eu mesmo como cientista climático tenho uma preocupação. Ceará com baixa capacidade hídrica, nós temos hoje quase 60% da capacidade hídrica do estado sendo destinada para o consumo de térmicas a gás e de térmicas a carvão. Carvão esse que vem da Colômbia que eu convido aos senhores de ir conosco junto a Cuesos a 350 e outras organizações nossas para ver as condições que esse carvão sai da Colômbia. Fruto de semiescravidão. Fruto hoje da morte e da contaminação de milhares de colombianos. Temos que falar aqui portanto e colocar em pauta dessa agência que quando eu tenho a origem de um combustível fóssil que é queimado e que se produz disso a escravidão humana a morte e a contaminação de pessoas isso não é cabível. Nos Estados Unidos hoje nós temos diversos estados que proibiram a exploração e a queima do gás não convencional e de todos os seus derivados na produção de energia. Temos que avançar nessa pauta aqui no Brasil e cabe assim a escolher jato tomar também essas decisões. Só colocar a próxima tela o pessoal que está lá em cima para vocês terem uma ideia são 372 cidades brasileiras com essa praga do fracking. Há pelo menos 12 projetos de térmica a gás da iniciativa privada no intuito do uso desse combustível para a produção energética. Esse é o resultado do Paraná. A maior produção agrícola do estado na região oeste onde temos projetos de térmicas para o uso desse gás. São 15 estados. É Paraná, é São Paulo, é Minas Gerais, é Goiás, é Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul, é Ceará, é Piauí, é Sergipe, é Rio Grande do Norte, é Amazonas, é Acre. Senhores, senhor Reib Barros, se o senhor visse a realidade de termos a contaminação de lençóis freáticos por produtos radioativos para a produção desse gás em que se quer e se deseja a produção de energia que se diz promotora do desenvolvimento, o senhor pensaria em colocar aqui nessa agência uma decisão muito importante que é qual? Temos que ter uma legislação e uma decisão dessa agência no sentido de primeiro, incentivar as energias renováveis e ter uma decisão de proibição do uso desse energético na matriz brasileira. Esse é o pedido da coalizão não fraca em Brasil, esse é o pedido de 7 milhões de brasileiros em que em diversas cidades nós temos uma única palavra que é o liberte-se. Temos que nos libertar dos fósseis e temos que garantir que a nossa segurança hídrica, que a nossa segurança alimentar se estabeleça. Quando vemos uma empresa que foi multada porque usou um óleo combustível em vez de usar gás natural, nos passa na cabeça de nós cientistas e do movimento social e climático brasileiro é o seguinte, o que adianta eu dar uma multa para uma empresa que em vez de usar um tipo de fóssil vai usar o outro e daí pergunto e se esse fóssil fosse de origem do gás não convencional? Então, eu tenho apenas um fator econômico e esqueço os outros fatores econômicos que se estabelecem em danos como o que aconteceu recentemente na Argentina, onde se acabou com a fruticultura do Estado advindo da exploração do gás não convencional e a produção energética desse país. Era o que a gente tinha a falar. Obrigado. A sequência convida a doutora Beatriz Azevedo, coordenadora da empresa Ceará no Clima. Bom dia. Meu nome é Beatriz, eu tenho 22 anos e eu sou cearense. eu estou aqui hoje para interpelar pelo meu Estado, o Ceará. Essa sexta-feira, vocês, a Anel, vão fazer um leilão de energia que prevê a venda de várias termoelétricas. Uma delas era para o Ceará. Desde criança, eu convivi com a falta de água. Às vezes, tinha racionamento e a gente tinha que guardar água nas bacias e nos baldes para poder usar depois. Na minha infância, eu pulava dentro do açude de Pentecoste, no interior do meu Estado, com as minhas irmãs, com os meus primos. Eu via aquele açude sangrar, mas aquele açude secou. No sertão do meu Ceará, tem gente que não tem água para lavar a roupa. Tem gente que passa horas em uma fila para pegar água suja, para chegar em casa e ainda ferver, para poder fazer um feijão. No meu Ceará, falta comida na mesa das famílias, se faltar água para o agricultor rural. E aí, vocês querem mandar mais uma termoelétrica para o meu Estado do Ceará? Nesse mesmo Ceará, a gente já tem três termoelétricas que consomem água equivalente a 900 mil pessoas. A maior delas, a UTA P100, consome água equivalente a 600 mil pessoas. E essa termoelétrica, ela consome essa água com 50% de desconto e com insensão fiscal no ICMAS do carvão natural. As esteiras de carvão que levam o carvão para essa termoelétrica foram financiadas com dinheiro público, por meio de uma concessão à empresa, dona da termoelétrica. sendo que essa esteira, ela deixa vazar a pau de carvão. E esse pau de carvão deixa o chão ao redor preto. Esse pau de carvão deixa as casas da comunidade que fica do lado pretas. Esse pau de carvão, ele causa doenças respiratórias nessa população. Essa termoelétrica, ela consome CO2 equivalente a 4 vezes a frota automobilística de todo o estado do Ceará. Quer dizer, ela emite. Ela emite CO2 equivalente a 4 vezes a frota automobilística do estado. São mais de 7 milhões de toneladas de CO2 por ano. O meu Ceará já é o suficiente em energia. A gente exporta energia, na verdade. A gente não precisa de mais termoelétrica. A gente tem sol, a gente tem vento e a gente tem energia das marés. E vocês querem vender mais termoelétrica para o Ceará? Nesse mesmo Ceará, não se fala mais em mudanças climáticas como um evento no futuro. A gente já está vivendo mudanças climáticas. A gente está no quinto ano consecutivo de seca. O nível do mar já está subindo, destruindo casa, destruindo barraca de praia e destruindo belezas naturais que a gente tem no litoral. As chuvas já não acontecem de forma regular. E quando elas vêm, elas vêm torrenciais, quebrando a safra. Quebrando a safra da agricultura que a gente tanto precisa. E vai piorar. Sabe por quê? Porque as termelétricas que vão ser aloadas nessa cesta, elas têm potencial de aumentar as emissões do Brasil em 3%. Quando, em dezembro do ano passado, o Brasil se comprometeu em Paris a diminuir as emissões em 43%. Percebam, o país se comprometeu a reduzir as emissões em 43% e esse leilão, um leilão só, tem potencial para aumentar essas emissões em 3%. Eu estava lá em Paris. Eu lutei por aquele acordo. Da mesma forma que eu estou aqui, me manifestando aqui, eu estava lá em Paris me manifestando também. E aí, foi um teatro? O meu pedido aqui é claro, não mandem mais termelétricas para o Ceará. A gente não quer elas, a gente não precisa delas e a gente não tem condições de recebê-las. A gente não tem mais água. E, por favor, gente, eu peço isso em nome, eu sou um jovem, eu tenho uma vida pela frente e eu quero ter filhos que vão morar no meu estado e vão ter acesso à água. Então, eu estou aqui tentando mostrar a realidade de como as coisas são e eu agradeço aos senhores por estarem me ouvindo muito obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. Com relação aos itens um e dois, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual da CELP conduz a um efeito médio nas tarifas ser percebido pelos consumidores de 9,99%, sendo 6,77% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 11,66% em média para os consumidores conectados na baixa tensão conforme tabela número 1. E esse efeito médio decorre do reajuste dos índices da parcela A e B calculado conforme o ERT estabelecido no contrato de concessão da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação dos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual que vigoraram até a dado reajuste de processamento da atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio 11,29% ao se ter como base de comparação para a parcela A a dado reajuste anterior os custos estabelecidos no reajuste de 2015 em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes esses contribuíram no efeito tarifário em 2,74% no atual reajuste da CELP e já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representam uma avaliação negativa de 4,04% no atual reajuste deste modo o efeito tarifário médio se percebido para o consumidor de 9,99% constitui uma conjugação de quatro movimentos tarifários explicitados o IRT de 11,29% resultando da atualização do curso da parcela A e B a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 2,74% e também do efeito da retirada desses financeiros considerados no processo anterior de menos 4,04% conforme o gráfico número 1 que mostra o efeito para o consumidor por componente então nós temos aqui quais são os componentes que fizeram com que houvesse essa variação no reajuste da CELP e a tabela número 2 mostra mais detalhadamente que na parcela A que representa 71,07% dos custos da condicionária o incremento desses custos representou 8,26% os pontos percentual na composição do índice de ajuste tarifária o valor total dos encargos setoriais aumentou em 11,37% em relação com os valores referentes ao IRT de 2015 correspondendo ao efeito tarifário médio de 1,65% e destaca-se principalmente o aumento da cobertura do encargo de energia de reserva em função da estimativa dos custos relativos à contratação de energia de reserva para 2016 informada pela CCE por meio da carta 2.477-2015 contribuindo em 2,05% no atual reajuste da CELP e o custo da compra de energia sofreu uma variação de 13,55% em relação ao processo anterior contribuindo para o aumento tarifário de 7,16% e esse aumento se dá principalmente pela grande proporção dos contratos de cota de garantia física advindas da lei 12.783 de 13 no mix dos contratos de compra de energia da distribuidora cujo custo unitário passou de 33,34 reais por megawatt hora no processo tarifário de 15 para 60,44 reais por megawatt hora no processo tarifário atual e além disso houve aumento considerável no preço do contrato bilateral com a termo Pernambuco em função do IGPM da avaliação cambial e do preço do combustível é esse gráfico dois modos para o efeito da modalidade de aquisição de energia qual que foi que impactou de forma mais contundente nesse aumento que é do bilateral e também das cotas que somam em praticamente 6% os dois e o mix de energia da empresa se observar na tabela 3 ela sofreu uma majoração da ordem de 13,2% e quanto aos custos da parcela B que representam 28,93% do custo da condicionária o seu incremento correspondeu a 3,04 do total do efeito médio a ser percebido pelo consumidor e para atualização da parcela B considerou-se uma avaliação acumulada entre abril de 15 e março de 16 do IGPM de 11 56% subtraído de um fator X de 1,14 e nesse cálculo do fator X os componentes PDIT tiveram foram definindo a última revisão tarifária em 1,45 e 0,32 respectivamente e no caso da CELPA avaliação média dos indicadores ela foi negativa no período de 14 para 15 de menos 12 de 63 ou seja a empresa teve um comportamento melhor nessa questão do DECFEC e o componente Q da qualidade do fator X foi negativo de 0,64% que foi uma captura na modicidade tarifária e dessa maneira para atualizar a parcela B adotou-se uma avaliação acumulada do IGPM de 11,56 subtraída do fator X de 11,14 resultando uma atualização nessa parcela em 10,41 e os gráficos 3 e 4 que representam a participação de cada segmento na composição da receita distribuidora com e sem tributos vamos aí o gráfico 4 com tributos que mostra que o custo da energia equivale a 37% o custo da distribuição que é todo o trabalho que a distribuidora tem em 20,07 e os tributos no caso no Pernambuco da ordem de 28,4% e os encargos setoriais de mais 12 então se somarem os dois eles dão 40% de todo do custo da energia quanto aos componentes financeiros a ser recuperado no próximo período tarifário ressalta-se que a CVA concernente ao encargo de serviços de sistema e da energia de reserva representou um repasse negativo da ordem de pouco mais de 66 milhões com efeito no atual reajuste negativo de 1,62 e esse efeito provém da manutenção do saldo positivo da CONER em decorrente da receita oferida com a liquidação de energia em reserva no mercado de curto prazo ao PLD e também na CVA afeta aos custos da aquisição de energia apresentou um repasse de pouco mais de 170 milhões com efeito no atual reajuste de 4,17 e esse contrato com de garantia física do risco hidrológico foi o principal item que impactou no saldo da CVA energia e a participação no migo da contratação da CELB desse contrato foi de 24% e pode-se justificar pelo aumento substancial da tarifa do CCGF em decorrência da consideração do preço das usinas de citar no leilão de 12 de 15 a área técnica ressalta que receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária vermelha dos repassos nas contas bandeiras que foi deduzido dos atuais apuradas CVA energia e CVA ESS contribuiu para que a tarifa da CELF não sofresse um aumento adicional médio de 11,71% e a tabela 4 apresenta a consolidação desses componentes financeiros que somados e subtraídos chegam a um percentual de 2,7% e a distribuidora pleiteou a inclusão do custo da conexão em função da entrada em operação do ponto de conexão Miroeira 2 ocorrido no início de abril de 16 contudo o contrato de concessão estabelece que o período de referência do reajuste da CELF como sendo em abril de 15 a março de 16 apenas para a compra de energia é que o período de DRP é os 12 meses subsequentes ao reajuste dessa maneira o preço da empresa foi negado ela pleiteou também um componente financeiro da ordem de pouco mais de 146 milhões a recomposição da receita da Tuse que a concessionária deixou de faturar devido ao sistema de compensação de energia elétrico de micro e mini geração distribuído que trata a resolução normativa 482 cabe esclarecer que não há previsão regulamentar para a consideração desse tipo de repasse a esta reforme de componente financeiro seja na resolução 482 que disciplina a matéria seja no submodo 4.4 do PRORETE que define de forma exaustiva os demais componentes financeiros passíveis de inclusão no processo tarifário assim diante da ausência do amparo regulamentar entende-se que se deva ser negado o pleito apresentado pela celpa de recomposição de suposta perda de receita de Tuste decorrente do sistema de compensação de energia elétrica para micro e mini geração distribuída a SGT destacou que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CELP de 9,99% contribuiu para que a tarifa B1 da concessionária evoluísse nos 10 anos últimos abaixo da avaliação do IGPM e do IPCA abaixo conforme esse gráfico 5 da evolução da tarifa residencial que chega da ordem de 441 reais bastante abaixo da avaliação do IGPM quanto a subvenção da CDE para desconto e falha o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a CELP em relação às competências de abril de 15 a março de 16 será da ordem de pouco mais de 11 milhões de reais e esse valor já inclui o ajudo da diferença entre os valores previstos e realizados entre abril de 14 e março de 15 então diante do exposto e do que consta do processo em tela voto pela emissão da resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CELP a vigorar a partir de 29 de abril de 16 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,99 sendo 6,77 para os consumidores em alta tensão e de 11,66 para os consumidores em baixa tensão além disso fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da CELP também estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão e classificado como DITS de uso exclusivo aprovar os valores de previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva e por fim homologar o valor mensal de recursos da conta da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras da CELP de modo a custear os descontes da retirada da estrutura tarifária é o voto em discussão antes de fazer a discussão sobre o reajuste da CELP eu gostaria de destacar a importância dessa manifestação que está sendo feita aqui na ANEL com essa preocupação com o clima com o tempo e dizer que nós comungamos com a preocupação de vocês é muito importante a ANEL tem essa característica de abrir oportunidade para que manifestações sejam feitas no sentido de contribuir com os nossos regulamentos de contribuir com as nossas decisões e a ANEL eu destacaria não só a ANEL mas do Ministério de Misericórdia tem essa preocupação com fontes renováveis basicamente considerando as fontes renováveis eólicas as fontes renováveis de PCH e de solar hoje nós temos em torno de 369 usinas eólicas no Paraíso isso representa uma capacidade instalada de 9.250 megórdia isso contribui com a redução de mais de 32 milhões de toneladas a ano de CO2 portanto é uma contribuição importante nós temos incentivado também a solar quer dizer a partir do ano passado começaram os leilões de energia solar isso tem uma tendência de consagrar essa tecnologia e consequentemente ampliar basicamente o uso da energia solar e eu como nordestino eu sou do Ceará eu sou de Pernambuco eu vejo com muito bons olhos porque nós somos de uma região pobre do semiárido e que no passado principalmente o Ceará eu acompanho muito porque eu trabalhei na Chesse durante 39 anos o Ceará no passado tinha uma preocupação energética muito grande porque ela fica distante de Tucuruí fica distante de Paulo Afonso consequentemente no passado a única fonte possível de ser utilizada efetivamente era a fonte de energia fósseis com o advento e a melhoria da tecnologia de energia eólica hoje nós temos principalmente o Ceará a Bahia o Rio Grande do Norte e aí a energia eólica está na região que você tem um índice um PIB baixo consequentemente se vai melhorar não só a questão energética mas a questão de emprego e renda e coincide no semiárido naquelas regiões mais pobres é aí que nós temos o maior potencial de energia eólica e de energia solar portanto eu não tenho dúvida nenhuma que a energia solar hoje nós temos um potencial de 140 mil megawatts que equivale a carga instalada hoje no Brasil nós temos muito para crescer em IPCH o ano passado a ANEL junto com o Ministério de Energia melhorou consideravelmente os preços de oferta da energia de IPCH consequentemente incentivou a que mais projetos pudessem ser implantados no país portanto nós estamos comungando com essa preocupação de vocês é uma preocupação da agência nós temos fontes renovadas importantes com potencial o combustível está no país quer dizer não precisamos fazer nenhuma importação de combustível nós não vamos desabalar consequentemente a nossa balança de pagamento portanto eu gostaria mais uma vez destacar a importância desse evento que vocês estão trazendo aqui essa manifestação e dizer que nós comungamos e nós estamos buscando a nível de Ministério de Energia e ANEL incentivar cada vez mais o uso de fontes renováveis também gostaria de tecer alguns comentários assim como o doutor Reive pontuou é importante receber na casa na agência nacional de energia elétrica manifestações como a que vocês fazem aqui hoje isso mostra a transparência com que a ANEL atua e nós temos essa preocupação com a importância da ascensão da energia renovável e eu gostaria de pontuar com vocês algumas questões primeiro dizer que eu estou aqui com a aberta aqui na tela com a geração para atender a carga do Brasil no dia 25 de abril portanto ontem como é que funcionou o sistema elétrico brasileiro para atender sua carga ontem 82% da energia gerada no Brasil ontem para atender a carga do país veio das hidrelétricas fonte renovável ou seja perdão 76% da hidrelétrica 6% da eólica o que totaliza 82% para atender a carga do Brasil 3% veio de nuclear o que totaliza 85% e o 15% remanescente foi oriundo de fontes térmicas isso para gerar para atender a carga agora como é que está o parque brasileiro de usina hoje nós temos 142 mil megawatts instalado desses 142 mil 64% desse número é oriundo das hidrelétricas ou seja 64% das nossas usinas instaladas no Brasil são hidrelétricas 6% são usinas eólicas e 27% que dá mais ou menos 40 mil megawatts é oriundo de usinas térmicas sendo que desses 40 mil megawatts das térmicas um terço dele ou seja 13 mil megawatts é térmica que funciona como que tem como combustível biomassa ou seja o bagaço de cana de açúcar então a gente pode observar que o parque gerador brasileiro é um é um parque bem consolidado com energia renovável eu tenho uns dados interessantes aqui para vocês o período úmido do Brasil a gente começa é começa em outubro né e finaliza em abril então quando termina o período úmido é aquele momento em que os reservatórios das hidrelétricas estão todos cheios a princípio se tivesse um ano de hidraulicidade boa então a gente teria muita água para gerar isso aconteceu em 2011 por exemplo em abril de 2011 94% da energia do Brasil veio de fonte renovável em abril de 2012 87 em abril de 2013 81 porque foi degradando devido a esse período atmosférico adverso que nós vivenciamos até 1415 que agora está se transformando e outro dado assim muito interessante para compartilhar com vocês a gente fazendo uma comparação da geração de energia Brasil mundo no ano de 2013 olhem só que números fantásticos o Brasil em 2013 teve a geração do país praticamente atendida fazendo a média anual com 80% de usinas renováveis e apenas 20% com usinas de combustíveis fósseis enquanto que o mundo vai em direção contrária 70% da energia do mundo vem de combustíveis fósseis e apenas o remanescente 30% é oriundo de combustíveis renováveis então Brasil quando a gente fala de energia renovável na matriz elétrica a gente tem um diferencial em relação aos outros países do mundo e a gente pode dizer que a indústria brasileira produz e com energia limpa e um último dado para vocês também que é muito interessante diz respeito a emissão vocês colocam aqui do gás do efeito estufa está ali 546 milhões de toneladas de CO2 assim como é que se dá a emissão de gás de efeito estufa em um país normalmente geralmente um país se a gente pega uma média eu estou falando de dados médios uma média mundial 40% da emissão dos gases do efeito estufa do CO2 de um país é relativo ao setor elétrico os outros 60% os outros setores transporte indústria mas um país médio 40% da emissão diz respeito a questão do setor energético e no Brasil devido a essa característica renovável do parque gerador o nosso índice em 2013 foi de 12% ou seja nosso índice de emissões está bem abaixo da média mundial mas é claro nós temos que ter atenção com esse item e ter essa preocupação essa preocupação ambiental que tem que estar sempre presente e conforme o doutor Reiv pontuou nós estamos avançando bastante com eólica a última década que foi dos anos de 2000 a 2010 nós consolidamos a energia eólica na nossa matriz tanto é que hoje nós temos praticamente 9 mil megawatts instalados nós temos praticamente 6% da nossa matriz com potência instalada de eólica e agora pessoal abriu um novo vetor que é a fonte solar eu Beatriz assim como você também sou do semiárido eu sou do sertão da Paraíba de uma cidade chamada Pombal fica lá no sertão perto ali já da fronteira com o Ceará que vem em Cajazeiras e depois já entra no Ceará a caminho ali de Juazeiro do Norte cidade a qual eu estava lá até segunda-feira passada em função de um evento lá da energia solar no semiárido mas assim então agora a gente tem a oportunidade se apresenta com a grande com um grande índice de sucesso a questão da energia solar porque os preços mundiais do painel solar caíram e o Brasil assim como na hidráulica assim como no vento assim como no bagaço de cana de açúcar no que diz respeito a irradiação nós temos uma situação favorável nós temos praticamente uma das maiores irradiações solares do mundo e a principal irradiação nossa está concentrada na região do semiárido aquela região do sertão de Paraíba Pernambuco Rio Grande do Norte Ceará tanto é que é algo que eu preguei lá na região no evento de segunda-feira passada na seguinte linha porque Beatriz como colocou ali sabe bem que o sol sempre assolapou a economia da região impede a agricultura impede a agropecuária traz prejuízo para o sertanejo e agora esse mesmo sol ele se apresenta como o vetor de desenvolvimento da região porque aquele sol que tanto castigou a economia local é o mesmo sol que agora pode dar um aceno para a economia local trazendo indústria para fazer placa para fazer o conversor para transformar energia de corrente contínua alternada para injetar na rede movimentar a economia com a instalação de parques eólicos a ANEL já fez três leilões de usina solar começo foi um em 2014 e dois em 2015 eu estou bem presente com os números da Paraíba porque era o estado que eu estava lá na segunda-feira então só numa cidadezinha chamada Coremas uma cidadezinha bem pequena praticamente sem economia na região do semiárido nós já temos ali três usinas de 30 megas cada usina custando 150 milhões de reais ou seja, nós já estamos com investimento naquela região de 450 milhões de reais e acredito que o sol vai ser o grande transformador da nossa matriz nesse ano a geração pura da usina solar e também a geração distribuída ou seja, aquela em que os consumidores de energia podem instalar placa solar na sua casa então essa preocupação com a sustentabilidade está presente em todos nós e até isso aqui não é discurso isso tivemos ações nós temos a resolução 482 de 2012 que sofreu uma grande transformação agora e começou a valer a partir de 1º de março em que permite já o consumidor em situação muito favorável produzir sua energia com a matriz limpa que é o sol injetar essa energia na rede ajudando o sistema elétrico ou seja, diminuindo perdas e o principal postergando investimento o que a gente tem que ter presente é que a economia do país também ela não vai crescer fruto de energia solar nós temos que ter uma fonte de base mas o ponto é que essa energia solar ela vem e posterga investimentos então usinas que a gente tem que fazer agora podem ser feitas no futuro na medida em que avance a dimensão da energia solar mas feito esse registro só reforço e parabenizo vocês porque trabalham por uma causa nobre e é uma causa que nós defendemos até uma bandeira que a gente atua aqui no nosso mandato na ANEL que é a defesa da energia solar da energia renovável PCH eólica solar biomassa de cana-de-açúcar entre outros bom sobre eu gostaria também de eu iria fazer dessa manifestação após a gente fazer a proferir o voto mas como os meus pais já me antecederam e já fizeram algum comentário vou também tecer algum comentário embora que eles já disseram basicamente o que a agência pensa a respeito desse tipo de manifestação entendemos ser extremamente válida ainda mais da forma como que vocês estão fazendo de forma herdeira e bastante interessante o que foi colocado aqui a respeito dessa da questão do efeito estufa proveniente por conta de emissões de térmicas não convencionais nós temos uma preocupação bastante acentuada como o diretor André ressaltou na questão de geração distribuída tanto que nós fomos pioneiros nessa questão de produzir uma legislação que permitia já lá em 2012 com que o consumidor pudesse gerar sua própria energia a partir de fonte limpa não obstante esse avanço tivemos novas audiências públicas e melhoramos mais ainda essa legislação essa resolução e agora sim podemos fazer com não apenas ele gere a sua própria energia na sua residência ele pode gerar em outro ponto e aproveitar na sua residência o prazo também dessa dessa desse crédito foi alongado para cinco anos e mas nós temos uma preocupação não basta agência ter essas preocupações porque ela é uma agência de regulação e fiscalização nós não promovemos a política energética do país não cabe agência então essa essa luta de promover e também os leilões não cabe anel decidir qual fonte vai para o leilão essa fonte é definida pelo ministério de minas e energia então nós recebemos as diretrizes e as quais temos que cumprir e quem habilitam as usinas também não é anel é a empresa de planejamento energético então eu acho que essa preocupação que vocês tem nós também temos nós também temos nós constantemente temos conversado com os outros pares do governo embora que a agência não é uma agência de governo e sim de estado então nós não estamos atrelados a nenhum governo estamos apenas vinculados ao ministério de minas e energia e essa batalha para que a gente conseguisse voltar a ter leilões de fontes alternativas mais a miúde pode ter certeza que tem uma dose bastante forte de participação da agência nacional de energia elétrica por parte dos diretores dos nossos superintendentes dessas áreas nós fizemos um trabalho grande de simplificação para outorgas das das pch nos últimos anos para que a gente pudesse incentivar cada vez mais essa produção dessa energia que é limpa e está disponível e também nós eu falo por mim não comum com a ideia do consumo de carvão que eu acho que é extremamente poluente porém o país não pode prescindir de nenhum tipo de fonte de energia em maior ou menor escala o Brasil não tem vocação para fontes fósseis ela tem uma vocação para energia limpa e vai continuar tendo cada vez mais um sol desse como eu estou vendo aqui que vocês colocaram que nos que nos deixou mais bonita nossa nossa reunião eu acho que nós temos cada vez mais que aproveitá-la então eu parabenizo vocês pela manifestação pode ter certeza que nos sensibilizou bastante passo agora aos diretores a discussão do tema da nossa reunião em discussão em votação só sobre a discussão jurosa só quero pontuar até diante do público que hoje temos peço que projetem a tabela 2 na tela é sobre o aqui nós estamos avaliando o processo tarifário de uma distribuidora do estado de Pernambuco no nordeste e um dos fatores relevantes para a tarifa é o custo da energia ou seja como é que é o mix da energia como é que essa distribuidora compra energia então a gente pode observar que na tabela perdão é a tabela 3 a gente pode observar na tabela 3 que o custo médio da energia da CELP que vai ser rateado com seus consumidores custa 176 reais e 42 centavos e como é que se compõe esse custo de energia então a gente chama atenção para os empreendimentos estruturantes que hoje estão sendo feitos no norte do país são hidráulicas as duas do Rio Madeira Santo Antônio e Giral e a usina de Belo Monte essa energia custa para o consumidor 121 reais e 36 centavos então a a empresa compra é mil setecentos e setenta e um um milhão setecentos e setenta e um megawatts hora de de Belo das usinas estruturantes do norte a 121 reais depois nós temos o contrato da energia nuclear de Angra 1 e 2 que custa 206 reais depois nós temos usinas do ProInfa 352 reais nós temos contratos de usinas térmicas que variam aí entre 297 e 250 reais então a composição dessa energia leva a um mix de 176 reais e chama atenção que a energia mais barata e que contribui para reduzir o preço do mix é a compra de empreendimentos estruturantes no norte do país Belo Monte Santo Antônio e Giral então em votação eu voto com o relator também voto com o relator declaro que a diretoria decidiu conforme lido pelo diretor relator anteriormente próximo item E aí Obrigado.